oi oi gente tudo bom com vocês o vídeo de hoje é o meu quarto pedido da campanha 19 né fiz em duas vezes na boleta esse aqui é o meu cadastro de três estrelas é o quarto e último gente esse e é só isso aqui mesmo que vocês estão vendo vai ser um vídeo bem rápido essa meia aqui foi pedido de cliente aí eu coloquei nesse cadastro aqui na verdade nem passar pedido mas depois acabei pegando por conta desses serums aqui tá eu fiquei sem limite lá no meu outro cadastro de cinco estrelas e aí eu peguei nesse daqui porque tava o mesmo preço ele tava no chalet né então é da mini e assim eu não vou abrir gente porque de cliente tá ela queria dormir também umas outras lá mas só essa que estava disponível na hora que eu passei o pedido veio um creme também mas eu já entreguei porque a cliente veio buscar no mesmo dia que ela tava desesperada então acabou que eu abri a caixa para tirar o produto para ela não tive como mostrar mas é um creme daquele matificante da Avon Care eu tô sem nenhum dele aqui em pronta entrega porque esgotou e como ele não veio mais em promoção não fiz pedido dele que eu fico esperando vir promoção né e eu peguei agora dois três quatro cinco serum na verdade eu pedi seis mas só veio cinco mas eu só descobri quando a caixa chegou porque não não mostrou para mim o informativo não sei se era um bug o que foi que aconteceu mas o informativo não não liberou para mim antes da caixa chegar tá na verdade que um dia depois que a caixa chegou que liberou que deve ter uns dois dias que essa caixa tá aqui é ele tá com a validade a gente para 2025 mas eu acho que eu já passei para vocês né aliás esse aqui veio 2024 vocês vão conseguir ver né mas aqui ó no cantinho esse pra tá para 2024 mas outros é para 2025 então tá com uma validade muito boa eu peguei eles para reposição eu devo tirar um deles para o meu uso porque na verdade já tinha vendido um dele lá só que ele ficou parado muito tempo o anúncio né que não tava vindo nenhuma promoção eu peguei no outlet e aí acabei acabei vendendo rápido e aí peguei mais e aqui são as revistas nesse cadastro de três estrelas ainda tá vindo a revistinha do revendedor e aí eu não sei porque veio dois será que três a não mas é porque um é da outra campanha também uma da campanha 20 que é a campanha atual que eu estou e a outra é da próxima campanha 2 é isso gente espero que tenham gostado beijão e até